Hey turma, tudo bem com vocês? Eu sou o N Plantas e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das minhas suculentas favoritas, a aloiaristata, também conhecida como rabo de tatu. Isso mesmo, você não ouviu errado, essa suculenta tem esse nome porque parece um rabo de tatu, com esses espinhos brancos nas pontas das folhas, mas não se engane, ela não é um bicho, é uma planta. E que planta, ela é linda, rara, resistente e muito fácil de cuidar. Quer saber mais sobre ela? Então fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou contar tudo sobre essa maravilha da natureza. E se você gosta de suculentas, cactos e rosas do deserto, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E agora, vamos lá, vem comigo? A aloiaristata é uma suculenta originária da África do Sul, onde ela cresce nas montanhas, em climas áridos e altas temperaturas. Ela faz parte da família das alois, que são plantas muito conhecidas pelas suas propriedades medicinais e cosméticas. Mas a aloiaristata não é só boa para a saúde, ela também é boa para a beleza. Ela tem um formato de roseta, com folhas verdes e carnudas, que podem chegar até 15 centímetros de comprimento. As folhas tem bordas onduladas e espinhos brancos, que dão um charme especial a essa planta incrível. E o mais incrível, é que ela produz flores amarelas na primavera, que atraem abelhas e borboletas. Olha só que linda! Agora você deve estar se perguntando, como que eu faço para ter uma aloiaristata a rabo de tatu aqui na minha casa? Será que ela é difícil de cultivar ou de cuidar? Será que ela precisa de muita água, luz ou até mesmo adubo? Será que ela se adapta a qualquer ambiente? Calma, calma turma, não se preocupem. Eu vou dar todas as informações e dicas para você ter uma rabo de tatu, aloiaristata, saudável e feliz aí na sua casa. E a primeira coisa que você precisa saber é que ela é uma suculenta, muito resistente e versátil. Ela pode ser cultivada tanto em ambientes internos quanto externos, desde que receba uma boa iluminação. Ela não aprecia aquele sol direto forte, direto nas suas folhas, mas ela pode ser cultivada no sol direto, desde que não esteja escaldante. E precisa também de pelo menos 3 a 4 horas de luz solar por dia. De preferência, pela manhã ou no final da tarde. Se você for cultivá-la dentro de casa, escolha um lugar próximo a uma janela, onde ela possa receber a luz natural. Assim ela vai ficar bem verdinha e bonita, eu te garanto. A segunda coisa que você precisa saber é que ela não precisa de muita água. Na verdade, ela gosta é de solo seco, pois ela armazena água nas suas folhas e isso faz com que ela fique mais resistente e bonita. Por isso, você só deve regá-la quando o solo estiver completamente seco. O que pode variar de uma a duas vezes por semana, dependendo, é claro, do clima e da estação do ano. Para saber se o solo está seco, você pode usar um palito de madeira ou seu dedo mesmo. Se o palito ou o dedo sair limpo, é hora de regar. Agora, se sair sujo, é porque ainda tem umidade no solo e você deve esperar um pouco mais para fazer a rega. Na hora de regar essa planta, vai uma dica especial. Procure usar a água da chuva e você vai ver a maravilha da natureza. Ou pode utilizar uma água de boa qualidade também. Regue diretamente na terra, sem molhar muito as folhas todas as vezes que você rega. Mas é claro, não tem problema se de vez em quando você limpar as folhas com água. Assim você evita também o encharcamento e o apodrecimento da planta. A terceira coisa que você precisa saber é que ela não precisa de muito adubo. Ela é uma suculenta que se contenta com pouco e que não precisa de muitos nutrientes para crescer. Mas se você quiser dar um up na sua aloe aristata, você pode usar um fertilizante. O que eu uso é uma solução com nutrientes de NPK. 10-10-10 é a solução que eu acho ideal para recomendar para vocês. Usa pelo menos duas vezes ao ano. Pode ser na primavera e no verão. Isso vai ajudar a sua planta a ficar mais forte e a produzir mais flores. Mas cuidado para não exagerar na dose. Porque isso pode queimar as raízes da sua suculenta. Use apenas um pouquinho e misture bem com o solo. Ou use ele, aquele que se dissolve em água, para se aplicar nas folhas. A quarta coisa que você precisa saber é que ela é muito fácil de multiplicar. Se você quiser ter mais aloe aristatas aí na sua casa. Ou até mesmo presentear alguém com essa suculenta maravilhosa. Você pode fazer isso de duas maneiras. Por sementes ou por brotos. A primeira maneira é por sementes que são produzidas pelas flores das plantas. Você pode coletar essas sementes quando elas estiverem secas e maduras. É claro, desde que polinizadas quando a flor aberta. E plantá-las em um recipiente com solo bem drenado e arejado. Depois é só regar com cuidado e esperar que as mudinhas vão aparecer. Mas esse processo pode demorar um pouco. E nem sempre as sementes germinam. Por isso, a segunda maneira é a mais fácil e rápida. É por brotos. Que são pequenas rosetas que nascem na base da planta mãe. Você pode separar os brotos com uma faca ou uma tesoura. Ou até mesmo com a mão mesmo. E plantá-las em outro vaso com o mesmo tipo de solo. Depois, é só regar e esperar eles crescerem e se tornar novas plantas. A quinta e última coisa que você precisa saber é que ela é uma suculenta muito decorativa e versátil. Você pode usar a sua aloe aristata para enfreitar a sua casa. Ou até mesmo o seu escritório de diversas maneiras. Você pode plantá-la em um vaso simples ou colorido. Em um cachepô de madeira ou de cerâmica. Um terrário de vidro, também pode ser de plástico. Ou até mesmo um jardim vertical e horizontal. Uma composição com outras suculentas ou sozinha. Não importa. Ela é sempre maravilhosa. Você pode colocar na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro, na varanda, na escrivaninha, na estante, na mesa, no chão. São vários os lugares que você pode usar ela como decoração. Desde que siga os princípios que eu passei para você e estou passando nesse vídeo. Você pode fazer literalmente o que você quiser com a sua aloe aristata. Pois ela vai ficar linda em qualquer lugar com esses princípios. Olha só algumas ideias que eu separei para vocês. Agora conta para mim. E aí? Gostaram de conhecer a aloe aristata? A suculenta rabo de tatu? Bom, espero que sim, né? Porque eu amo essa planta e quero que vocês também se apaixonem por ela. Ela é uma suculenta rara, linda e resistente, que vai deixar a sua casa mais verde e bonita. E o melhor de tudo é que ela é muito fácil de cuidar e de multiplicar e também decorar a sua casa. Você não precisa nem mesmo ser um experto em jardinagem para ter uma aloe aristata aí na sua casa. Basta seguir as dicas que eu dei nesse vídeo. E se você quiser também comprar uma aloe aristata para você ter ou presentear alguém, eu tenho uma ótima notícia para você. Na minha loja virtual, wplantas.com.br, você encontra essa e outras suculentas, cactos e rosas do deserto com qualidade e rusticidade, também bem resistentes para você não ter problemas aí no seu cultivo. Bom, o link está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e eu quero saber se você gostou desse vídeo e de onde você assiste a gente. Então deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você tem alguma dúvida sobre alguma planta, pode deixar aqui nos comentários que talvez a gente traga aqui nos próximos vídeos, explanando e tirando as dúvidas para vocês. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e fica com o vídeo sugerido que eu estou deixando aqui do lado. Fui!